O amarelo, o laranja e os flúors são destaques na coleção alto verão da Enzo Jeans Wear. A grife de americana é uma das mais quentes da estação. Looks como este que eu estou vestindo. Mas a Enzo já está a todo vapor com a coleção de inverno. A Enzo está terminando agora a coleção de inverno, que é a coleção que passeia muito rápida. A gente vai vir com muitas novidades, jaquetas, moletons, bem diferente. E no caso você vai usar, que é o Garota Propaganda da região nossa aqui. Então está bem bacana.